Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo de O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos dar a conhecer um Transformer. O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos dar a conhecer um Transformer. O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos dar a conhecer um Transformer. O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos dar a conhecer um Transformer. O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos dar a conhecer um Transformer. O Gajo dos 300 Carros e hoje vou-vos damit.